Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One R$90,00, links na descrição. Opa galera, voltamos aqui em Assassin's Creed. Se indica que a gente foi bem aqui que eu parei no último vídeo com vocês. E olha, eu consegui completar tudo, até ganhar trajes, traje do homem do campo. E vamos lá continuar então com a nossa saga aqui de Assassin's Creed. Lembrando que tem vários Assassin's Creed aí no canal pessoal. Só dar uma pesquisadinha na lupinha lá na home do canal. Aí ficou faltando o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations apenas. Tirando os do PSP né? E também aqueles Chronicles lá que é um bem spin-off mesmo né? É um jogo 2D.5 alguma coisa assim ou só 2D? Acho que é 2D.5 isso. Ah, mas então você não sabe? Que belo trem vocês têm aqui. A senhorita McBean estava me falando dele. Meu nome é Ned. Como vai? Não vou tomar mais do seu tempo. Caso queiram aprender um pouco sobre os melhores sistemas de trânsito do mundo, estarei neste endereço. Vamos prosseguir com a busca pela peça do Éden. Temos que retomar Londres dos Terrac. Quais são os meus alvos? Ainda não é hora. Não venha até Londres para caçar artefatos. Primeiro entenda a dança, só depois se torne o dançarino. Ah, então vai continuar de onde o pai parou? Alguém precisa. Eve, encontrar o artefato dos precursores nos ajudará em descobrir o que os Templários pretendem. Jacob, tenho informações sobre aliados do Estereoc para você. Aqui. Opa, vamos lá aprender mais coisas, né galera? Conquistar Londres. Use a parede de assassinatos no esconderijo do trem para rastrear o próximo alvo Templário. Expanda o território completando atividades de conquista. Complete atividades de associados para ganhar dinheiro. Recursos para criação e recompensas únicas. Beleza, então. Bom, basicamente temos aqui as missões principais. As missões de conquista, né? Para a gente ampliar a nossa gangue. E as missões opcionais para ganhar deneiro, né? Deneiro. E poder criar as coisas. Então, é... É, tá bem dividido, cara. Bacana. Vamos lá, então. A Babilônia não é moderna. A Babilônia não é moderna. Bom, aqui vamos poder escolher, então. Sequência 8. Ah, assim fica mais fácil, cara. Ah, como assim? Só... É? Só consigo sequência 8 ou sequência 4? Vamos lá, sequência 4. Um remédio rápido e confiável. Uma distância se abriu entre Jacob e Eve. Ele não apoia a busca de Eve pela peça do Éden. E ela vê a campanha de Jacob para enfrentar os Templários como imprudente e descuidada. Trabalhando separadamente, Jacob vai para Lambert para investigar o xarope calmamente do Staric. Enquanto Eve, rastreio o artefato precursor até o lar do mestre assassino Edward Kenway. Olha só. Ha, 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 ha. Que coisa, né, cara? Citando, então, o Edward Kenway, né? Do Assassin's Creed 4, se eu não me engano, né, mano? Porque eu sou... Uma memória mó lixa. Eu não gosto de afirmar as coisas, porque, né? Mas, enfim. Mas é do 4, né, cara? Vamos lá. Então, galera, continuar com a nossa série. Agora, julgar. Este xarope calmante se tornou o único remédio disponível em Lambert. Leva o nome do Grão Mestre Templário. Já era hora de visitar o Doutor. Eu não vejo aquela cura chegando tão cedo. E o que você vai estar fazendo? Se é que pode dizer. Você sabe muito bem. Rastreando a peça do Éden. Aproveite seus estudos. Estarei matando Templários. Bom, caraca, velho. Este aqui é o esquema de viagem rápida, então. Tem isso aqui, ó. Líder de gangue. Robert Typing. Bom, tem essas missões aqui, né? São as principais que a gente tem que fazer. Esse B aqui, mano. Eu já não fiz isso. Sempre está. Líder de gangue. Ah, tá. Porque tem o líder ali ainda. Novidades a cabo. E tem as de companheiro, né? Memórias do Charles Dickens. Bom, vamos ter que pegar o trem. Para poder dar um rolezinho, né, galera? Uma viagem rápida para este local. Onde que eu estou falando isso? Ah, eu estou lá, né? No trem, Dorp. Mas, enfim. Posso dar uma viagem rápida para cá? Deixa eu ver. Não. Não posso, mas... Bom, já que está amarelo aqui, é alguma coisa estranha que a gente tem que fazer aqui, né? É dar viagem rápida para onde eu estou? Não estou entendendo isso. Sei lá, né? Segure L2 em seguida para arremessar um... Ixi. Tá, deixa eu coletar aqui, né, galera? Os deneiros. Abrir cardeneta. Caçada recompensa. Ixi, tem gente para caramba, hein? Nossa, é muita coisa, hein, cara? De fazer... E tá abriu, mano. Já selecionamos, né, aqui a sequência 4. Então tá beleza, mano. Como é que diabos é isso? Melhoria de arma de fogo sugerida. Vamos dar uma melhorada, então. Deixa eu ver se eu lembro aqui, né, cara? Nossa, não está muita coisa, velho. Estou ficando doido. Estou ficando doido. Bom, ao invés de melhorar, vamos comprar logo aqui, ó. Porque eu tenho dinheiro, né? Eu nem sei se eu vou usar. Não sou muito fã de usar aqui, mas... Uma faca dos Gurga, como a do pai. Tchau. Ah, mais uma divertida noite caseira para Evie Fry. Estou de saída, na verdade. Encontrei a peça do Éden. E o que essa aí faz? Cura os doentes? Deflete palas? Controla o populacho? Elas são objetos perigosos, Jacob, especialmente na mão de Templários. Ah, você soa exatamente igual ao pai. Quem dera. Lucithorne está esperando um carregamento esta noite. É a especialista em ocultismo dos Terrick. É quase certo que receberá a peça do Éden da qual o Sr. David Brewster falou. Parece divertido. Posso ir junto? Se prometer que vai se ater à missão. Prometo. O conteúdo daquela caixa vale mais do que a sua vida e a gente tem o seu favor de caixa. Entendeu? Sim, senhorita Thorne. Cuidado com isso e dobre a guarda daquela carroça. Senhorita Thorne, temos a questão dos papéis para o Sr. Sterrick. Se puder vir comigo. Tudo bem, mas seja rápido. Seja o que for que ela quer, está naquela arca. Tem atiradores nos telhados. Se livra deles antes de eu chegar no carro? Estava querendo um desafio. Bom, não sei se aqui a gente pode escolher entre eles. Deixa eu ver. Aqui não. Certas missões a gente vai ter que fazer com um dos dois, né? Bom, galera. Aquela personagem ali, que é a personagem transexual e tal, que eu estava falando e não sei o que. Acho que é, né? Não estou ligado qual o personagem exatamente é. Vamos lá então. Nossa, toda hora aperta o R1, cara. Por quê? Acho que era algum jogo que era R1 para soltar a cordinha assim, mas não estou ligado em qual. Pera aí. Está muito longe? Hihi. Hihi. Ah, não. Achei que os caras não veriam. Fui vacilão agora. Eu quero chegar aqui perto para ver como que faz para desmontar esse treco em cima dos caras. Mas não sei se é bem esse aqui, né? Que dá. Ah, não. É assim. Não faz, velho. Vamos assassinar aqui, vai. Ah, tá. Ficou vermelhinho. Aí acho que é só atirar e já era. Agora é um problema, né? Vamos subir de novo? A gente vai acabar sendo detectado. Vamos matar esse aqui primeiro. Lá está amarelinho. Será que eu já posso chegar perto ali? Acho que ainda está complicado, mas eu acho que se eu vir por aqui, eu posso procurar. Eu me refuso a acreditar que ninguém quer orar. Mostre-se. Não mandarei você para a cabeça aparecer agora. Encontrou? Na verdade. Lá está ele! Acho que é melhor a gente ir. O que você fez? Não é uma boa hora para perguntas. É esse Jacob, hein, galera? Dá não, hein? Dá não. Na moral. Nossa. Cheira mais esquisito. Caramba, não consigo enxergar nada com essa câmera. Desculpa, cabalinho. Consegui se acertar, né? Ah, ele... Nossa. Ele recarrega, então de boa. Se fosse adivinhar, iria nos matar. Nossa, sou muito mal, né, Ben? Quem morreu? Ué, cadê ele, velho? Ih, ai, que bug cabuloso, mano. Minha nossa, velho. Não tem ninguém pilotando o bagulho, tá ligado? Mano, não tem ninguém aqui, cara. Carroceiro fantasma, tá ligado? Deixe pra lá! Pule, já! Ora, isso foi divertido. Obrigado pelo convite. Temos que repetir. Porcaria! Já completou isso aqui? Foi bem curto, né, até. Consertamos o trem pra vocês. Pintura, novos tapetes de Camden Lock e minha querida irmã costureira deu um desconto nas cortinas. Ah, tá ficando massa o trem, hein, cara? Nossa, eu nem imaginaria que o nosso QG seria um trem, velho. Na moral. Gostei, mano. Da hora. Tô que nem Breaking Bad lá, tipo trailer, tá ligado? Só que mais foda, né? Deixa eu ver aqui. A sequência 4 ainda continua, né? A gente precisa de um remédio rápido e confiável. Ainda continua aqui, ó, as partes. Então, deixa eu ver. Tem que sempre lembrar aqui as habilidades, né? Ó, já abriu 5 pontos aqui. Você sofre significativamente menos dano em quedas. Ah, isso aqui é bom. Eu vivo morrendo de queda, né, cara? Maior doença que existe. Esse sequestro aqui, por enquanto... Opa, demorou esse aqui também pra recuperar a faquinha. A faquinha tá ajudando bastante. Vou colocar esse aqui. Eita, não dá. De dois. Depois eu vou colocar esse aqui pra ela também, cara. Impossível trocar o personagem no momento. Tô louco. Queria mexer nas habilidades dele. Mas tudo bem. Melhorias de gangue. Vamos ver. O que a gente pode colocar aqui já? Informante. Não, não. É, vou colocar esse aqui pra ter mais piloto por aí, cara. Na moral. Bom, tá legal por enquanto, né? Tem nada no baú, véi. Que tristeza. O que é isso aqui? Bom. Tô... Tocando de ouvido. E... Ele continua a busca pela peça do Eder ao examinar a cardeneta retirada do baú da senhora... Senhorita Thorne. Você pode não ter achado a peça do Eder, mas este material é inestimável. Veja. Diz que os assassinos de Londres encontraram um sudário. O sudário do Eder é supostamente capaz de curar até mesmo a mais grave das doenças. Se eles tivessem encontrado algo assim, meu pai certamente saberia. Deixamos de ver alguma coisa. Algo que só nós podemos ver. Elas parecem instruções. Você não vai vir? Trabalho de campo não é muito pra mim. Encontramos uma pista sobre um objeto dos precursores. Não quer segui-la? Falando assim, fica até difícil recusar. Olha, eu acho que ele caiu numa friendzone, galera. Tadinho. Caiu na desilusão. Na teia da desilusão. Friendzone, cara. Se fodeu. Já era. Perdeu. Bom, vamos lá. Dá um rolê agora pro Londres. Ih, tá com life. Putz. Sabe, acho que esse mapa pode estar nos levando até a mansão Kenway. Kenway? O pirata? Mestre, assassino e pirata? Sim. Olha, pegou uma fama foda, hein, cara. Quem diria. Ele nem era assassino. Dizem que cura doenças. A lenda popular é que ele revive os mortos. O que é desmentido nos registros dos assassinos. Mas nunca ouvi falar sobre um deles estar em Londres. Acha mesmo que Edward Kenway pode ter encontrado um? Ele viajou o mundo. Então é possível. Mas se achou, foi meu segredo que guardou muito bem. Se for verdade, o que será machado e tanto? De fato, estou ansiosa pra descobrir. Eita, olha o drift de carroça, se é louco. É surpreendente você ainda não ter revistado a casa dos Kenway. O filho do Edward, Hayden, se juntou aos Templários. Quando ele morreu, a casa passou para a sua irmã. E durante todo o tempo que passou em Londres, você nunca foi dar uma olhada? Não teve curiosidade? Na verdade, eu não esperava encontrar nada lá. Não temos como saber. Que isso? Um dos seus aliados está quase morto. Por que, mano? Vem pra cá, tio. Que merda aconteceu aqui? Tipo, as missões já deixam a gente em uma situação muito ruim, cara. Eu acho que vocês acham demais. Estarei na sala de estudos. Não me interrompa, a menos que tenha notícias sobre a caderneta perdida. Isso vai dificultar a nossa entrada. Ainda pretende entrar. Se isto é uma base Templária, nunca ficará mais fácil. Mas não se preocupe. Ficaremos bem longe da senhorita Lucy. Vamos? Eu acho que ele está se cagando de medo. Pode olhar daquele lado? É claro. Descubra a coleção de lembranças de Kenway. Isso aí seria massa, hein? Opa, tem uma janelinha andando no sopa ali, né, galera? Ih, caramba. Nem tanto assim, né? Ah, mano. Cai logo. Estou brincando. Ele já está saqueando sozinho mesmo, né? Mano, ele tem life e não está perto de mim, cara. Quais a chance disso dar? Ah, muita merda. Muito longe. Eita, não. Bom, se eu ir direto assim, não vou pegar as lembranças, né? Deixa eu ver. Ah, tem um naviozinho piscando ali. Deve ser dele. Gostaria que o pai visse isso. Onde é o pai deles, hein? Um de sete. Não acredito que mantiveram tudo isso. Posso me ferrar, né? Por causa disso. Mas vamos dar uma zoeada aí, galera. Rapidinho. E olha que da hora. Senhora Thorne é uma grande colecionadora. Tá, beleza. Vamos lá. Quer dizer, ué. Corredor igualzinho, tá ligado? Será que é diferente então, né? Parece interessante. Nenhum comentário mais legal. Por que que ele só ficou olhando pra janela, né, cara? São meio trouxas. Tá, vamos lá. Pra aquela parte ali examinar o resto. Pode tá... Depois daquela porta, né? Nem você sabe, né? O que estamos procurando? Não tenho certeza. Nem você sabe, né? Ah, tinha um enigma aqui, tá ligado. Ué. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei que era só negocinho pra gente mexer aí, mas não. Abriu o bagulho, tá ligado? Que coisa, não? A Jill curtiu isso aqui, né? A Jill curte tocar uns pianinhos. Ah, que da hora, cara. Não dá pra pegar uma das espadas dele, não, cara, que era bem louca. Uma história dos assassinos de Londres. Escolte, esconderijo, 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 câmara secretas, chave oculta. e é isso e você disse que ouviu música e não tinha uma abertura ali antes o louco parece ter uma outra saída aqui né mas vamos ver o que é isso conseguirem abrir lá vamos ter que recuperar esta depois ao encontrar uma hein a completa enigma do piano sem errar nenhuma nota já fui apertando tudo ali já deu bosta né tudo bem conseguimos entrar de novo deixa eu ver aqui não é só queimar sim prévia da melhoria diminui o dano corpo a corpo em 15% mas não tenho tanto dinheiro assim deixa eu ver capas aqui o que ela tem 3 mil véi mas aqui aumenta legal né milão acho que vou comprar habilidades agora vou melhorar um pouquinho aqui ó esquema de contra-ataque dela né porque né nunca se sabe quando a gente precisa lutar bastante e tá bom acabou já só vai até aqui ela sobe mais garoto vai dizer que eu ganhei mais um ponto de habilidade não abriu mais coisas aqui deixa eu só passar pronto então galera vou ficando por aqui forte abraço para vocês fiquem bem e até a próxima parou tchau